Um processo judicial é quase sempre traumático. São conflitos que envolvem pessoas que muitas vezes não estão preparadas para falar. Em alguns casos, crianças ou adolescentes são testemunhas fundamentais para a solução do conflito. Como ouvi-los garantindo sua integridade psicológica. O Fórum Criminal de Rio Branco já tem uma proposta. Membros do Judiciário Acreano participam até quarta-feira do seminário Depoimentos Sem Danos. Uma alternativa mais acolhedora para o testemunho de crianças e adolescentes nos processos judiciais. As novas técnicas foram aplicadas pela primeira vez no Brasil, no Rio Grande do Sul, há seis anos. E quem veio treinar os acrianos foi o idealizador do projeto. O modelo é o modelo inglês. Da entrevista cognitiva, esse país e outros países o utilizam há mais de 20 anos. Com perguntas abertas, deixando tempo livre para a criança. E é muito melhor, não resta a melhor dúvida. O Fórum Criminal de Rio Branco já possui uma estrutura adaptada ao novo método, que evita o contato com o acusado, a repetição de interrogatórios durante o processo judicial, e acontece em três etapas. Na primeira etapa, também chamada acolhimento inicial, a vítima e o responsável chegam a esta sala com pelo menos meia hora de antecedência, onde conversam com psicólogo ou assistente social sobre diversos assuntos para deixar a criança mais à vontade. No segundo momento, é o depoimento em si, onde são tratadas as questões específicas do processo. Isso numa linguagem compreensível para a criança e o adolescente. As imagens são transmitidas por esta câmera e assistida na outra sala, onde ficam o promotor, o juiz e os advogados. No terceiro momento, os equipamentos são desligados e a vítima, juntamente com a pessoa de confiança, são chamadas para uma conversa, quando é feita a avaliação do depoimento. De acordo com esta psicóloga, o vínculo de confiança que se forma evita danos secundários. Principalmente pelo fato de ela não ficar em uma sala com vários adultos, falar da sua intimidade, de uma situação de sofrimento na frente de várias pessoas, e sabendo que ela está sendo acolhida, que está sendo considerada. O treinamento das equipes do Juizado da Infância e Adolescência vai até quarta-feira, com palestras sobre fundamentos científicos, técnicas de acolhimento das vítimas e para a coleta de dados. Com isso, a gente busca cada vez mais a verdade real para combater esse mal que é uma vergonha para a sociedade, que é a exploração sexual e o abuso sexual contra a criança e o adolescente.